Eu não sou melhor que ninguém, apenas sou trabalhador, esforçado e corro atrás dos meus objetivos todos os dias. Eu sei que é preciso suar, lutar e correr atrás do que desejo. Cada dia é uma nova oportunidade para me superar e para dar o meu melhor em tudo que eu for fazer. Não importa o quão grande seja o desafio, estou disposto a enfrentá-lo de frente. Sei que os obstáculos serão parte do caminho, mas também sei que sou capaz de superá-los com perseverança e comprometimento. Não espero que as coisas caiam do céu e estou disposto a trabalhar duro para transformar meus sonhos em realidade. Não sou melhor que ninguém, mas minha determinação e esforço são o meu diferencial. É a minha vontade de crescer e evoluir que me impulsiona todos os dias. Estou pronto para enfrentar os desafios, superar os obstáculos e conquistar meus objetivos. Não há limites para o que posso alcançar quando me dedico de corpo e alma. Acredito em mim, no meu potencial e continuarei correndo atrás dos meus objetivos.